Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Amanda Klein, jornalista, estou aqui para a análise de mais uma rodada, a oitava rodada da pesquisa BTG FSB e para isso conto com a presença aqui do Marcelo Tokaski, já conhecido de vocês, é sócio-diretor da FSB Pesquisa. Tudo bem, Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Olá Amanda, olá Fábio, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E agora o Fábio Zambelli, jornalista, ele é analista-chefe do Jota em São Paulo e vai nos ajudar providencialmente aqui nessa análise da pesquisa que trouxe mudanças importantes no cenário para a disputa à presidência da República. Bem-vindo Fábio, bom tê-lo conosco. Obrigado Amanda, olá Marcelo, prazer estar aqui com vocês para discutir o cenário político. Marcelo, vamos lá então, começar um pouco pelos números, vou falar aqui alguns dos mais importantes e aí deixo com você para olhar na segmentação e nos trazer exatamente o que mudou. Então a primeira pesquisa, a gente teve uma pesquisa mais favorável ao ex-presidente Lula, duas semanas, com 44 a 31% contra Bolsonaro e a gente vê esse cenário se estreitando palatinamente. Então nessa semana, na pesquisa estimulada de primeiro turno, temos 41 para Lula, 34 para Bolsonaro, ou seja, de um distanciamento, de uma diferença de 13 pontos, o presidente conseguiu diminuir essa diferença para 7 pontos. Isso porque o Auxílio Brasil só cai no bolso amanhã. São notadas outras diferenças também na popularidade, na aprovação do governo Bolsonaro, o índice de ruim e péssimo vem diminuindo, isso já se transferiu para a rejeição do presidente, que também diminuíam em relação à última rodada. Então a gente pode ver o começo do que pode ser uma transferência de votos. melhora a aprovação do governo, cai a rejeição, isso se traduz num ganho de votos para o presidente da República. Queria saber como você analisa aqui, o que você ressalta, o que você destaca dessa rodada de pesquisa, Marcelo, e já anunciando que a partir dessa semana ela passa a ser semanal. Antes nós contávamos com rodadas quinzenais, portanto dia 15, segunda-feira que vem, teremos uma nova pesquisa, uma nova rodada da pesquisa BTGFSB. Então seus destaques, por favor, como é que você faz a leitura desse filme, Marcelo? Vamos lá, Amanda. É um pouco do que você falou. É um filme que a gente vem assistindo desde o início do ano, acompanhando, e o que a gente já projetava numa eleição em que o presidente é o chamado incumbente, ele disputa a sua reeleição, a gente tem que olhar muito para a taxa de aprovação do governo. Porque ninguém vai votar num governo com o qual a pessoa não aprova, ela discorda ou acha que o governo é ruim e péssimo, a pessoa não vai votar. Então melhorar a taxa de aprovação era talvez o primeiro desafio, a primeira barreira, seja pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, na pandemia, sempre teve ali uma avaliação de governo, estou falando aqui de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, no que a gente chamava ali de três terços da população. Tinha um terço que apoiava, achava o seu governo ótimo e bom, tinha um terço que não apoiava tanto, achava o governo regular, e um terço de críticos. A pandemia mudou esse patamar, esse padrão de avaliação. O Bolsonaro chegou a ter perto de 60% de ruim e péssimo em alguns momentos, além da pandemia, por toda a dificuldade que o Brasil se encontrou, seja do ponto de vista sanitário, também no impacto que a própria pandemia teve na economia. E ele vem gradualmente melhorando essa avaliação de governo. A gente teve agora, pela primeira vez, por exemplo, a aprovação da forma do presidente governar chegou, voltou ao patamar ali de 40%, uma coisa que não acontecia há bastante tempo, não acontecia desde o início da pandemia. Isso influencia, com um certo delay, como você falou, na intenção de voto do presidente, a esse movimento que a gente começou a assistir agora nessas duas últimas semanas. A sétima rodada foi divulgada no dia 25 de julho, o campo, duas semanas aí, exatamente, entre um campo e outro. O Bolsonaro melhorou em vários indicadores da pesquisa. Ele cresceu, ele diminuiu a diferença para o Lula, que era de 10 pontos para 7 pontos, desculpa, no cenário espontâneo, que é onde a gente não precisa dizer para o eleitor quem são os candidatos. Ficam 38 a 31. Ele também encurtou, e aí de maneira mais sensível, a sua desvantagem para o líder das pesquisas, até então o presidente Lula continua sendo, ele tinha uma vantagem de 13 pontos há duas semanas, essa vantagem agora encurtou para 7 pontos. A gente está falando aí de um 41 a 34, desde que a gente começou a fazer essa série histórica de pesquisas no final de março, é o melhor desempenho que o presidente Bolsonaro atingiu. E ele também encurtou a diferença no segundo turno. O Lula continua tendo uma ampla vantagem na simulação de segundo turno entre os dois, é um 51 a 39, mas a vantagem hoje é de 12 pontos. Ela era de 18 pontos há duas semanas. Então, é mais um indicativo. E por que isso aconteceu? Por quê? O preço da gasolina abaixou, e a grande maioria, quase dois terços do eleitorado, percebeu isso. Era pouco mais da metade há duas semanas, isso já cresceu para dois terços agora. E o Auxílio Brasil, principalmente, a gente tem o Vale Diesel também, o Vale Gás, mas principalmente o Auxílio Brasil, que embora, como você falou, ele comece a ser pago amanhã, a gente está gravando esse programa aqui na segunda-feira, dia de divulgação da pesquisa, ele ainda não caiu no bolso das pessoas, mas, enfim, existe todo um clima. O auxílio emergencial para aquelas pessoas que recebem vai aumentar 50%, etc. A expectativa de que a inflação, com a queda no preço dos combustíveis, a gente está vendo aí uma certa deflação nos alimentos, por exemplo, isso muda a expectativa do eleitor. O que acontecia? O eleitor olhava para a situação econômica, via uma situação muito ruim, olhava para o presidente candidato e achava que o presidente candidato não estava dando conta de resolver a situação, e por isso ele buscava outras opções de voto. O que acontece agora é que uma parte do eleitorado olha para o presidente e vê o presidente se mexendo, reduzindo o preço de combustível, ampliando programas sociais, e o eleitor, uma parte do eleitorado, começa a fazer uma conta. Opa, será que vale a pena trocar mesmo? Será que não vale a pena deixar ele mais quatro anos, já que agora ele está conseguindo resolver aqui alguns problemas do país? Na avaliação, estou tentando pensar aqui com a cabeça do eleitor médio. Então, é um pouco esse o fenômeno que está acontecendo. O que a gente vai precisar observar, na minha opinião, Amanda, e aí, lógico, a gente vai ouvir aqui também o Fábio, é o que vai acontecer nas próximas semanas. Se a gente deu um solavanco agora, mas esse patamar vai se acomodar, ou se o dinheiro caindo na conta, a primeira parcela agora é dia 9, depois, no começo de setembro, uma segunda parcela, os caminhoneiros, por exemplo, que têm um vale diesel de R$ 1.000, nesse mês de agosto agora, vão receber R$ 2.000, porque o governo vai pagar o vale retroativo do mês de julho. O quanto isso, o dinheiro no bolso vai também influenciar esse eleitor, porque é curioso a gente notar que, até aqui, a melhora do Bolsonaro não se deu no eleitorado de baixa renda e no eleitorado que é beneficiado diretamente pelo Auxílio Brasil. Ele se deu mais no que a gente chama ali de classe média, no eleitor do Sul, do Sudeste, e no eleitorado evangélico, onde ele abriu uma frente maior em relação ao Lula, que ele tinha há 15 dias atrás. Existe um potencial de uma nova melhora, caso a pessoa que seja beneficiada diretamente pelo Auxílio de Valor Maior entenda, enfim, que o governo é que está fazendo isso. A gente vai ter que acompanhar como é que isso vai se desenrolar nas próximas semanas. Fábio, por esse cenário que o Marcelo descreveu, parece que a bola está na quadra do presidente Bolsonaro e talvez ele tenha ganhado uma vantagem competitiva nesse sentido, porque as notícias econômicas e os fatos, os indicadores econômicos, de fato, melhoraram e ainda tem esse pacote de bondades, esse pacote eleitoral que começa a fazer diferença e cair no bolso da população. Na sua leitura, Fábio, significa que uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno está definitivamente descartada ou pode ser considerada quase impossível? Que reversões você ainda espera nesse quadro político agora que a pré-campanha acabou? Definitivamente, a partir do dia 16, nós temos o início oficial da campanha, a campanha na rua. Olha, Amanda, é bastante difícil você prever se Lula tem ou não chance de vencer no primeiro turno antes de começar a campanha. O que nós temos hoje, como o Tocás que mencionou, uma eleição em que o governante disputa um novo mandato, ela fica muito binária na cabeça do eleitor. Basicamente, é assim, se ele merece continuar ou se merece, ou se tem que trocar o governante, tem que mudar o presidente. Basicamente, essa é a discussão que se trava em torno de uma eleição em que o presidente concorre a um novo mandato. E está muito estático o cenário. Essas mudanças que têm sido registradas, inclusive na nova pesquisa, se a gente for olhar quase um ano para trás, mudou muito pouco em termos do potencial de votos dos dois principais candidatos. São dois candidatos muito consolidados, eles têm ali um patamar muito sólido de simpatizantes, e as oscilações acontecem de acordo com a percepção sobre o bem-estar, se está melhor, se está pior, como o Tocás que mencionou também, essa capacidade do governo em melhorar a percepção das pessoas em relação à economia, ao bem-estar em geral, das famílias. E a gente vê essas oscilações acontecendo quando o governo consegue tomar providências. No mês de abril, por exemplo, quando teve um estreitamento também da vantagem do Lula para o Bolsonaro, foi um mês em que o câmbio estava muito baixo, então teve um mês sem reajustes de combustíveis. Então a percepção melhora um pouco da economia, a tendência é que o eleitor vá se acomodando e dizendo que não está tão ruim assim. E por isso é importante olhar, acho que muito mais que a intenção de voto, que é relevante, mas a aprovação do governo, os índices de aceitação e de reprovação do governo. De abril para cá, nós tivemos dois meses muito ruins para o governo, que foram maio e junho, mas sobretudo maio, que foram meses de uma percepção sobre o custo de vida, que aumentou muito no leitor comum, porque foram vários reajustes de combustíveis, com a dificuldade do governo endereçar uma solução. A gente lembra que parece que faz muito tempo, mas há pouquíssimo tempo atrás não tinha uma discussão no Congresso sobre o ICMS, foi destravado no Congresso, depois teve uma PEC, na sequência aprovada também com impacto econômico, com os pagamentos de auxílios para setores importantes da base do presidente, como taxistas, caminhoneiros, sem falar no Auxílio Brasil. Então, um conjunto de providências que o governo conseguiu tomar de maio para cá, em parceria, é bom que se diga, uma parceria muito estreita com o Congresso Nacional, trouxe para o eleitor um componente novo, o governo está reagindo à crise. E aí começam as bases de comparação. Nesse primeiro turno, sobretudo, tende a existir uma competição, eu brinco, uma competição populista, quem dá mais? Quem foi o candidato, quem é o presidente que foi melhor para mim? Foi o Lula, na gestão dele? É o Bolsonaro agora? Então, as comparações, não só entre os dois, mas com o cenário global. Se você olhar, por exemplo, há dois meses atrás, no mês de maio, que foi o pior mês para o Bolsonaro, você olharia a inflação no ano, mais ou menos no consenso, convergindo para 7%. Crescimento está convergindo mais ou menos para 2%. O desemprego está em baixa, tem um aumento no nível de emprego. São indicadores muito importantes na composição desse cenário de bem-estar da população. Dois meses atrás, seria bastante improvável que nós estivéssemos fazendo essas contas hoje. Uma conta de deflação, por exemplo, dois meses atrás, não estava no radar do eleitor comum e acho que nem da classe política. O que acontece é que o eleitor começa a fazer comparações diante do quadro de guerra, de pandemia, e os índices mundo afora estão muito piores. E aí você pode discutir por que, se as medidas são transitórias, se são medidas para apagar um incêndio de curto prazo, que depois vão cobrar o seu preço, como tudo indica, mas o fato é que na percepção, o sentimento que afora no início da campanha, é importante comparar. O cara compara, a Argentina, que é um discurso muito ideológico do presidente. E é isso que, na minha opinião, tem feito essas oscilações favoráveis para o Bolsonaro nas últimas semanas. Essa recuperação da competitividade dele se dá muito pela percepção de que as coisas estão, de alguma maneira, sendo endereçadas. Pelo menos, e a redução do preço dos combustíveis, ela é muito importante para uma base importante do Bolsonaro, que é o centro-sul-sudeste. Se a gente for olhar o que aconteceu nas grandes capitais, sobretudo, tem grande capital que a gasolina caiu quase R$ 2. Então, o cara que pagava, estava pagando quase R$ 7,00, estava pagando quase R$ 5,00, pelo litro, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas isso é muito importante para uma parcela importante dos apoiadores do presidente, que estava ali. Pô, mas está ruim, será que não é hora de trocar o presidente? Essa dúvida sobre... se precisa ou não trocar o presidente, ela é muito embalada pela questão econômica. E aí, a tua pergunta, que é mais em relação ao que vem por aí, né, Amanda? A campanha, ela tende a trazer para o debate público um componente ideológico que ainda está muito restrito aos dois polos mais extremos. Eu diria, os apoiadores mais radicais do PT e do Bolsonaro, eles têm ali uma pegada ideológica muito expressiva. Mas a campanha eleitoral, ela vai trazer isso para a sociedade como um todo, para os eleitores que hoje estão olhando muito mais para... fazendo conta e pensando ali em sobreviver, em arrumar emprego, em pagar as contas, em comprar os seus alimentos num preço mais acessível. esse eleitor vai ser confrontado com questões ideológicas. E aí tem uma questão importante na pesquisa de hoje também, que ela reforça, quer dizer, que para o eleitor do Bolsonaro, não é só a economia que é importante. Para o eleitor do Bolsonaro, os valores que o Bolsonaro defende são importantes. Então, com a campanha potencializando esses valores, nós vamos ter aí um percurso longo até o 7 de setembro, mas o 7 de setembro vai ser uma data muito importante para a campanha, porque, independente das questões institucionais e que tipo de discurso será adotado pelo presidente, será, sim, um evento nacional de proporções nacionais com uma enorme capilaridade e com um potencial de produzir imagens para o imaginário do eleitor muito relevante. Eu tenho algumas dúvidas sobre qual será o discurso do presidente à frente desse 7 de setembro, mas tenho certeza que será um evento com milhares, centenas de milhares de pessoas nas principais ruas do país, vestindo verde e amarelo com a bandeira do Brasil ali e defendendo o Bolsonaro. Essa coisa de misturar um pouco a parada cívica, o desfile militar ali com os eventos, as manifestações pró-Bolsonaro também fazem parte de uma estratégia do presidente de colocar o componente ali da defesa dos valores, da pátria, da família, que ele tem tratado com frequência na sua campanha, misturando isso com quase que um grande comício nacional pró-Bolsonaro. Então, 7 de setembro, acho que vai ser muito relevante, porque ele vai demarcar o antes e depois desse engajamento, movimento de rua, como é que vai ser a reação da esquerda, do PT, os apoiadores do presidente Lula vão sair às ruas para responder de alguma maneira, ou antes ou depois, ou vão ficar ali evitando um pouco o confronto, até porque tem preocupações com relação à violência na campanha. Então, eu acho que a campanha não começou e nós estamos discutindo ainda um ambiente que o eleitor está olhando assim, merece ou não um novo mandato do presidente. Está muito binária a discussão e os componentes ideológicos ainda não foram acrescidos a esse caldeirão eleitoral que você mencionou. Você toca em vários elementos que eu acho que merecem ser explorados, Marcelo, vamos tentar fazer isso, a gente precisaria acho que de umas duas horas de conversa para fazer isso adequadamente, mas vamos tentar pelo menos pincelar esses temas porque assim, você colocou 7 de setembro quase que como um divisor de águas, né, Fábio? E aí resta saber se vai ter alguma cena de tumulto, de confronto, de violência e se isso pode acabar sendo um tiro no pé do presidente Bolsonaro ou não e aí vem à tona os componentes ideológicos, provavelmente as duas campanhas lidando uma com o antibolsonarismo e outra tentando reativar aquele antipetismo e aí o Marcelo pode falar aí sobre isso um pouquinho, Marcelo, no sentido que a rejeição ao presidente Bolsonaro tem caído um pouco e a rejeição ao ex-presidente Lula tem subido e correlacionar tudo isso com a economia porque parece que finalmente a campanha do Bolsonaro entendeu que o principal tema dessa eleição é economia e como é importante ele ter o apoio do Centrão porque aí eles conseguiram fazer o que o Fábio descreveu aqui que é sair dessa imobilidade, desse corner político e colocar na mesa efetivamente aprovar uma legislação nova leis, PECs que façam sentido que tenha um impacto direto no bolso do eleitor com a ajuda da oposição o que fez foi assinar um cheque de 41 bilhões de reais pelo menos para Bolsonaro dar assim diretamente no bolso do eleitor às vésperas da eleição queria explorar com você um pouquinho Marcelo a estratificação os segmentos onde é que você viu as principais movimentações essas placas tectônicas aí da eleição onde é que elas se movimentaram em termos de regiões do país renda quando a gente fala de religião também onde é que o Bolsonaro está conseguindo ganhar votos olha Amanda começando aí pelo fim o Bolsonaro como eu até raspei ali toquei um pouco no início o Bolsonaro ganhou votos entre o eleitorado evangélico onde ele ampliou a sua diferença sobre o ex-presidente Lula o Lula lidera com alguma folga entre os católicos que ainda são maioria declarada em uma pesquisa pouco mais de 50% das pessoas ainda se declaram católicas ele cresceu mas na minha avaliação ele diminuiu um pouco a diferença entre as mulheres mas ainda segue com uma desvantagem bastante significativa em relação ao ex-presidente Lula ele cresceu no sul do país que já era o seu principal reduto ele ampliou a diferença e quando ele reduz a diferença em outras regiões ele consegue ampliar onde ele já tinha uma vantagem no nordeste ele não conseguiu reduzir essa diferença eu vou colocar aqui um ainda porque eu acho que é possível que ele consiga sim reduzir a diferença acho que virá nem em 2018 ele teve mais votos que o Haddad o Haddad ganharia a eleição se a eleição fosse só no nordeste mas eu acho que o Bolsonaro tem condições em função dos programas sociais de reduzir um pouco essa diferença hoje ele tem mais ou menos a conta para cada voto que o Bolsonaro tem no nordeste o Lula tem três mas ele tem acho que algum potencial de reduzir um pouco essa diferença mas eu acho que a batalha campal da eleição vai ser o sudeste a gente está falando de 43, 44% do eleitorado principalmente aí pelo tamanho dos estados quase todos esses 44% aí estão em São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais que tem aí quase 41% do eleitorado brasileiro e esses estados serão fundamentais nessa disputa a gente começou ontem aí os debates começaram ontem os debates para os candidatos a governo e a gente vai ter uma briga muito polarizada em São Paulo Haddad o candidato do Lula com o Tarcísio de Freitas o ex-ministro da infraestrutura tido por muitos como o melhor ministro até então do governo Bolsonaro e é candidato no principal estado do país a gente tem no Rio de Janeiro o líder das pesquisas hoje que é muito mais vinculado ao Bolsonaro o governador Cláudio Castro que busca sua reeleição contra o Marcelo Freixo que não é um petista é um ex-pessoal que agora tentou se amenizar e foi para o PSB mas que conta com um apoio um pouco dividido ali do PT que quase abandonou a candidatura do Freixo na semana passada mas depois acabou optando pela aprovação vamos ver pela coligação vamos ver como é que eles vão de fato se engajar ou não na campanha e a gente tem Minas Gerais que é um pouco uma incógnita ainda a gente tem o ex-prefeito de Belo Horizonte o Alexandre Calil que tem crescido nas pesquisas e que está fazendo uma dobradinha ali com o Lula contra o Zema que foi eleito numa dobradinha com o Bolsonaro mas que agora não está querendo muito se aliar embora pelo eleitor eles correm mais ou menos numa raia parecida paralela o eleitor do Bolsonaro tende a votar no Zema e vice-versa e Minas talvez seja o mais chave desses três estados por quê? porque no Rio de Janeiro o cenário está muito acirrado na eleição presidencial entre Bolsonaro eles estão ali no photoshart eu acho que vai ser assim daqui até o dia 2 de outubro em São Paulo o Bolsonaro vem reduzindo a sua diferença ele vem crescendo no interior e na capital ele está em bastante desvantagem mas enfim ele vem conseguindo reduzir e em Minas Gerais ele ainda está numa distância muito grande em relação ao Lula eu sempre falo aqui sempre bato nessa tecla não chega a ser uma superdição mas é o que aconteceu em todas as eleições nunca algum candidato a presidente que perdeu em Minas Gerais foi eleito presidente então o Bolsonaro tem esse desafio aí contra a história também o Aécio perdeu para a Dilma em 2014 por uma diferença pequena e perdeu no seu próprio quintal ele foi menos votado que a Dilma no estado de Minas agora eu queria pegar um ponto que o Zambelli colocou na fala dele que eu acho que é super importante que é essa questão do peso da economia a economia sempre foi importante aquela coisa para as pessoas de que em 2018 a corrupção definiu a eleição claro ela foi muito importante mas ela não é porque a economia não era a situação do país não estava tão ruim quanto está agora e o eleitor encontrava um espaço na sua cabeça para olha precisa moralizar precisa tirar ali o governo que era até então acusado de corrupção etc e por aí vai agora o eleitor pode até estar insatisfeito com uma coisa ou outra mas ele está em sua maioria olhando para a economia e a gente vê isso nos dados da pesquisa a gente fez duas perguntas uma era a gente coloca vários elementos o quanto alguns fatores podem influenciar na escolha de voto para presidente entre eles a situação da economia a posição do candidato sobre temas que são importantes para o eleitor a opinião de amigos e familiares o noticiário redes sociais até mesmo a gente testou aqui por uma curiosidade empírica qual que era a influência que as pessoas diziam ter por exemplo do posicionamento dos artistas e celebridades a favor de algum candidato a gente está vivendo uma eleição muito polarizada nesse meio cultural onde um candidato tem sido escolhido por uma parte dos artistas a outra parte tem escolhido o outro candidato e o fato é que 74% ou seja 3 de cada 4 eleitores dizem olha a economia a situação da economia do país ela é muito importante na hora de eu definir meu voto o segundo grau de importância que também é bastante alto dois terços do eleitorado 67% dizem não é a posição do candidato sobre temas importantes esses são os dois grandes poros de atração na opinião do eleitor agora a gente fez uma segunda pergunta que era tá bom mas disso tudo aqui o que é o mais importante se eu tivesse que escolher um só e aí a situação da economia do país foi citada por 43% dos entrevistados contra 28% que disseram não o que interessa mais para mim é a posição do candidato sobre temas importantes para mim que entra um pouco nessa agenda que o Zambelli está colocando eu não gosto muito do termo mas a agenda de costumes e quando a gente olha a segmentação por voto a gente vê que para o eleitor do Bolsonaro do Ciro da Simone e dos outros candidatos a coisa é mais ou menos dividida entre a situação da economia e a posição do candidato sobre temas que são importantes para o eleitor só no eleitor do Lula é que a gente tem um número muito discrepante 49% dizem que o importante para definir o voto é a situação da economia e 20% em segundo lugar bem abaixo dizem que são as posições do Lula sobre temas importantes o que esse número diz para a gente ele de alguma coisa de alguma maneira pode indicar que novas melhoras na percepção da economia podem afetar mais a candidatura do Lula porque se eu estou definindo votar se o eleitor está definindo votar no Lula porque a situação está ruim e a situação da economia está melhorando a gente pode eu estou aqui no campo das hipóteses mas a gente pode ter uma parte do eleitor do Lula que lá na frente pense peraí não está tão ruim assim a gente tem alguma perspectiva eleição tem uma palavra que eu gosto muito de usar está de mão dada com expectativa do eleitor o eleitor quer saber quem vai melhorar a vida dele o eleitor entre aspas aqui é muito egoísta nesse sentido ele está interessado em saber como é que ele vai fazer para arrumar um emprego quem está desempregado para aumentar a renda quem teve a renda corroída pela inflação esse é o drive de escolha da maior parte do eleitorado o Brasil tem quase metade de um eleitorado de baixa renda e esse é um drive que pode mexer ainda daqui até o dia 2 de outubro com as intenções de voto eu vou pegar daí porque tem algo muito interessante aí acho que explorar mais o que você nos trouxe sobre ideologia que parte você acha que pode ter nesse embate eleitoral o fator ideológico e aí apontar para essa questão da guerra cultural porque o bolsonarismo aprendeu a fazer isso muito bem e eu acho que o ex-presidente Lula e a esquerda ainda talvez fique muito perdido nesse debate que diga respeito a valores a costume família a religião e um exemplo prático disso é como o presidente Bolsonaro conseguiu avançar no eleitorado evangélico e reconquistar eleitores que ele havia perdido talvez em parte por essa situação econômica mas fazendo acenos com participações diversas por exemplo marcha para Jesus levando a tirar cola a primeira dama Michele Bolsonaro tanto é que aqui pegando os dados dos eleitores evangélicos ele conseguiu ampliar essa diferença em relação a Lula Lula tem 29% das intenções de voto nesse segmento Bolsonaro sobe para 51% como isso pode se traduzir como ele pode repetir isso em outras faixas do eleitorado acenando de novo com essa agenda cultural agenda de costumes agenda da família você acha que ele deve tentar avançar e aí ativando aquele medo do antipetismo o medo do comunismo a comparação com a Argentina Venezuela você acha que ele vai trazer isso com muito mais força para a campanha? com certeza Amanda dentro da campanha e é bom dizer que a campanha do Bolsonaro não é uma campanha que não é heterogênea desculpa não é homogênea é bastante heterogênea a configuração dos atores que estão ali envolvidos na campanha você tem um grupo mais ideológico um grupo mais pragmático e essa discussão de narrativa ela está sempre presente ali no comitê do presidente só queria voltar um pouco nessa coisa da economia que o João Cássio falou e fazer um link com a questão ideológica foi mais ou menos umas três semanas o ministro Paulo Guedes teve uma conversa com o núcleo ali da campanha do presidente trazendo para ele essas boas notícias em números da economia ele e o ministro Adolfo Saxida fizeram um brainstorm ali para discutir que números que eles podiam apresentar para o presidente logo depois da entrada em vigor da redução do limite do ICMS para o estado para o combustível e depois as primeiras medidas da Petrobras já sobre a gestão do presidente do presidente Caio Pagandrade adotando ali reduções sistemáticas no preço da gasolina e agora no diesel na semana passada e aí tinha uma projeção energia também desculpa energia e telefonia também eram itens que estavam nesse pacote e aí chegaram alguns dados que foram apresentados para o presidente então presidente encontramos aqui um ponto de virada nessa campanha a economia é o principal discurso da campanha do Lula porque ele faz uma remissão ele leva o eleitor a lembrar de como era a situação durante a gestão dele sobretudo a gestão do Lula ele faz toma cuidado de pular o período da ex-presidente Dilma mas no governo Lula você tinha ali indicadores inclusive o famoso pibão de 2010 de 7,5 de crescimento a inflação controlada em grande medida é um poder de compra do salariado em alta acesso a bens de consumo acesso a alimentação num preço muito factível para a maior parte das pessoas os programas de transferência de renda funcionando muito bem uma percepção de que havia mais prosperidade havia mais fartura na mesa do trabalhador na gestão do Lula era esse o discurso esse foi o discurso inclusive do início do ano todo e a gasolina entrava eu me lembro de uma peça de campanha do ex-presidente Lula que era uma peça que dizia olha vai chegar a 10 reais o litro da gasolina pode chegar essa era uma peça importante ali do início do ano primeiro trimestre de 2022 e isso mexeu com acho que mexeu com a campanha do Bolsonaro o ministro Paulo Guedes sempre foi um cara que olhou para esse debate econômico e ele buscava sempre uma alternativa de colocar o presidente nesse debate de uma maneira que não fosse tão desvantajosa como estava no começo do ano e teve esse momento em que a equipe econômica se reuniu com o grupo político para dizer gente temos uma chance de tirar o discurso econômico pelo menos parte dele da campanha do Lula os números que vão vir em junho em julho e agosto são muito positivos sobretudo de inflação mas também o crescimento vai ter revisões para cima o emprego vai continuar em alta então tem um combo aí que se nós trabalharmos politicamente pode ajudar o presidente a enfrentar essa narrativa de que a percepção de que na gestão do ex-presidente Lula as coisas estavam melhores na economia como é que isso aterriza na campanha do presidente o presidente alguns dias isso foi um pouco antes da convenção ali do PL acho que uma semana antes da convenção em que ele foi oficializado como candidato e aí naquela véspera da convenção tinha uma grande ansiedade na campanha se será que o presidente vai colocar o discurso do Guedes ou vai continuar com o discurso ideológico e aí ele deu uma resposta no seu discurso em que ele recebeu várias sugestões ali de discursos escritos e resolveu fazer o dele o dele que era basicamente tratando de economia nos primeiros minutos mas durante a maior parte daquele discurso que foi algo em torno de 40 minutos ele falou de temas ideológicos que é o que mexe é onde ele se sente confortável é importante dizer isso Bolsonaro não é um cara que gosta de falar de economia de números ele dá sempre um dado e o outro já passa para o debate ideológico e aquilo aquele discurso do presidente Bolsonaro para mim foi muito simbólico do que eu conheci a campanha você vai ter um grupo ali mais pragmático tentando puxar o presidente para as entregas sociais econômicas você vai ter até peças de propaganda na TV que dialogam com esse sentimento porque os marqueteiros também estão trabalhando nessa linha de conduzir ali o presidente transformar o presidente no cara do pai do maior programa social do mundo que é o que eles chamam o auxílio emergencial e agora o auxílio Brasil mas essa figura que vai estar apresentada na TV vai estar sempre um pouco distante daquela figura do Bolsonaro das lives do secadinho ali e do momento de corpo a corpo que é onde ele se sente mais confortável o Bolsonaro é o cara que gosta disso ele gosta de chegar no aeroporto e fazer aquele discurso ele dá aquela mensagem ele gosta de chegar numa abordagem com o eleitor comum ali que enfim é fora do protocolo e passar um recado que vai viralizar porque ele usa muito bem as redes para ativar esse sentimento então dentro do que você trouxe da importância do debate ideológico dentro da estratégia do Bolsonaro eu costumo dizer o seguinte ele na cabeça do Bolsonaro para mim está muito claro que o primeiro turno será uma disputa mais populista mais em torno de questões econômicas e ele gostaria de empurrar para o segundo turno um debate mais ideológico de uma decisão assim o eleitor quer a esquerda ou não quer a esquerda muito mais de projetar a rejeição do adversário do que ativar a aprovação dele acho que esse momento de aprovação é muito mais importante para torná-lo competitivo no primeiro turno nesse momento de recuperação econômica eu acho que o cálculo político da campanha é esse também a recuperação econômica tem que acontecer para tornar o presidente competitivo mostrar que ele está no jogo e está no jogo com chance de chegar lá e a partir do momento em que isso se consolida e para isso como o Tocás conhece bem depende de algumas semanas esses fenômenos essas fotografias que a gente tira são virar um filme a boca do jacaré precisa fechar de forma definitiva é um dragão que a gente usa aqui nas pesquisas mas a gente vai se consolidando esse cenário de recuperação econômica ou da percepção econômica que na verdade eleição é mais percepção do que fato então as pessoas podem entender que está melhorando e o pagamento do auxílio ele funciona um pouco nessa linha às vezes na pesquisa o cara que recebe auxílio ele fala não, eu não vendo o meu voto eu continuo votando com o Lula embora receba auxílio agora na prática toda a tese tem que ser executada se melhorou a vida dele se ele está comprando mais o goodwill dele a boa vontade dele em relação ao presidente aumenta quase que por inércia então esse momento da recuperação econômica serve para recolocar o presidente no jogo de uma forma competitiva e na cabeça do presidente o debate ideológico é o que vai decidir porque ele está trabalhando isso como uma segunda fase da eleição e aí é um pouco mais o pós 7 de setembro já tentando projetar os desafios de um eventual segundo turno eu vejo que o Bolsonaro tem muito isso na cabeça a intuição dele que é muito forte que costuma prevalecer sobre qualquer estratégia ela está nesse sentido de que é importante defender os feitos entre aspas da economia mas o que vai decidir que vai fazer com que o eleitor ali no segundo turno defina o seu voto é muito mais o aspecto de para onde vai o Brasil se o Brasil é quase aquela confecção de rejeição que nós estamos vendo em vários países não é só um fenômeno latino-americano acho que é mundial na América Latina é muito forte isso os candidatos que chegam no segundo turno eles fazem uma grande competição de rejeição no segundo turno é o que eu vejo aqui e ele trabalha o Bolsonaro trabalha esse discurso essa agenda ideológica de costumes de valores como o seu principal ativo para potencializar a rejeição do Lula eu vejo isso é um pouco esse o quadro agora a definição de segundo ou primeiro turno eu acho que ela está tão distante porque dois meses numa eleição presencial uma eternidade dois dias já é difícil prever as ondas com dois dias imagina com dois meses eu vejo o presidente Lula trabalhando desde o ano passado desde dezembro para transformar sua candidatura numa espécie de movimento de frente não é uma candidatura do Lula ele trabalha muito para que a candidatura dele seja uma espécie de movimento em favor de alguma coisa agora essa semana é um movimento em favor entre aspas para a democracia ele trabalha muito para isso porque ele gostaria de transformar a candidatura dele não numa numa questão pessoal mas sim quase que um porta-voz de um grande movimento contra o Bolsonaro contra enfim outros pode usar várias nomenclaturas diferentes que eles estão usando na campanha esse movimento ele estava muito forte em dezembro do ano passado quando o Geraldo Alckmin aceitou ser vice do Lula aquele cartão de visitas do Geraldo Alckmin um ex-adversário um ex-inimigo um ator político do campo oposto ao do ex-presidente Lula historicamente um adversário histórico ele aceita ser vice aquele movimento foi muito forte eu acho que do contexto político e da simbologia só que essa tese da construção do movimento ela precisa ser precisa de execução de novo então a execução ela é sempre truncada porque à medida que o ex-presidente Lula aparece mais também ele fez uma campanha é uma pré-campanha muito cuidadosa ele dava entrevistas nos veículos de rádio escolhia emissoras de rádio para dar entrevista falava muito dos temas que ele gostaria de falar e sempre no discurso dele pautou essa pré-campanha na narrativa de que tem um movimento eu sou representante de um movimento pluripartidário eu estou inclusive abrindo mão de concorrer à reeleição caso eu vença no sentido de aglutinar forças políticas em torno do seu projeto quando ele aparece mais quando ele se expõe mais e a campanha vai exigir exposição ele vai falar disso com frequência mas também vai lidar com o contraditório ele vai ser questionado sobre o que ele fez não só os ativos entre aspas positivos do seu governo mas como os passivos do seu governo e da sua figura do Lula traz com ele tem um passivo pesado também então eu acho que a campanha eleitoral ela vai potencializar isso tanto do lado do Lula quanto do Bolsonaro os candidatos vão estar muito preocupados em potencializar os defeitos dos seus oponentes muito mais até do que as virtudes que eles têm a campanha já está dada que será uma campanha de o eleitor vai definir eu brinco Amanda e Marcelo que tem um disclaimer nessas entrevistas as conversas que você faz com o eleitor comum gente que não está ligado muito na política tanto do Lula quanto do Bolsonaro para mostrar como é que eles estão sólidos mas também que existe um certo prurido ali para falar das candidaturas de ambos eu brinco assim que tem o aposto sempre tem um aposto o cara fala assim olha eu não gosto do Bolsonaro mas eu voto nele por isso, isso, isso olha eu não gosto do Lula mas eu voto nele por isso, isso, isso então é quase que o cara já pede desculpa no começo porque ele sabe que são figuras que tem arestas para parar mas ele faz uma opção em relação muito ao que tem do outro lado se o outro lado é pior então nesse sentido e tentando fechar o raciocínio da tua pergunta Bolsonaro tem muito claro isso na cabeça dele quer dizer ele precisa mostrar que o outro lado leva o país para o colapso leva o Brasil para economicamente se aproximar de Argentina Venezuela as questões que envolvem aí é um eleitorado importante que você mencionou que são os evangélicos as questões que envolvem o aborto as questões que envolvem gênero esse debate o presidente vai potencializar e já está potencializando isso na sua estrutura de propaganda mas no segundo turno e dependendo do cenário até na reta final do primeiro turno essa máquina de propaganda vai massificar tudo aquilo que nós já vimos em alguma medida do 2022 mas acho que virá com mais intensidade porque hoje ele dispõe de mais recursos para fazer campanha é importante se ele está integrado ao Centrão um grupo de partidos que dá para ele uma capilaridade uma dinâmica de campanha mais profissional digamos assim do que a de 2018 é interessante essa análise Fabiano fala Marcelo eu queria só pegar só botar uma pimentinha no que o Jamel colocou e eu concordo com ele nessa coisa do aborto das armas enfim dos temas mais polêmicos mas tem uma seara que toda vez que o presidente traz à tona recrudece o seu discurso isso de alguma maneira afeta ele negativamente nas pesquisas a gente vê isso em pesquisas qualitativas que é quando ele enfrenta o sistema de votação eletrônica quando ele enfrenta o Supremo Tribunal Federal isso reforça uma parte do eleitorado a chamada bolha que é o termo que muitos usam ele acaba atraindo mais e tornando aquele eleitor mais fiel mas as pesquisas mostram principalmente as pesquisas qualitativas que o eleitor o eleitor médio está um pouco cansado de confusão o brasileiro está querendo eleger alguém que a vida está difícil a pandemia tornou tudo muito difícil a inflação tirou o poder de compra o emprego agora está melhorando mas a gente sabe que os empregos novos criados não tem a mesma qualidade que os empregos que foram fechados na época da pandemia são postos com remuneração geralmente com remuneração menor etc a própria renda mensal das pessoas também e com isso o eleitor está muito em busca de uma certa serenidade uma coisa quando lógico se trata de temas como o aborto por exemplo vamos lembrar que quando se não me engano foi em abril quando o ex-presidente Lula falou sobre a questão do aborto aquela famosa declaração dele depois ele tentou se retratar até ali ele empatava com o Bolsonaro entre os evangélicos ele falou daquele tema lógico a campanha do Bolsonaro não é geração espontânea a campanha do Bolsonaro trabalhou isso e a partir dali o Bolsonaro começou a abrir uma frente entre uma fatia importante do eleitorado então essa questão do discurso de urnas de Supremo Tribunal Federal toda vez que o Bolsonaro em 7 de setembro está chegando daqui pouco menos de um mês isso acaba afetando as pesquisas têm mostrado até então pode ser um comportamento diferente daqui para frente mas que ele mais se prejudica do que se beneficia de maneira no eleitorado como um todo por quê? porque ele precisa crescer além da bolha essa bolha de 30% do eleitorado não vai ser suficiente para ele ganhar a eleição ele tem que trazer de volta o eleitor que votou nele lá em 2018 acreditando que ele ia resolver o país tirar o PT e etc e a gente vê pela pesquisa que ele agora está batendo em 69% de intenção de voto entre quem votou nele próprio lá no segundo turno contra o Haddad ele ainda não recuperou a totalidade ele está num quadro muito melhor durante a pandemia ele chegou a perder metade desses eleitores mas agora ele recuperou só um pouco mais de dois terços e esse também é um dos desafios que ele tem trazer de volta porque esse é o eleitor mais fácil ele já votou uma vez por que ele não votaria de novo? Basta ele ser convencido de que as coisas estão melhorando Pronto agora olha então acho que a gente já pode se encaminhar para fechar essa discussão pode fazer uma tréplica aí só para deixar aqui depois o 7 de setembro para a gente já se encaminhar para o final aí fala o Marcelo e depois fala o Fábio só para a gente entender como tudo isso todos esses elementos que vocês colocaram até agora nesse debate talvez desaguem justamente nesse momento de 7 de setembro se a gente puder imaginar cenários o que pode acontecer porque aí o Fábio apontou para essa coisa do debate ideológico em que o Bolsonaro transita muito bem achei muito interessante essa ponderação de que a economia é um meio e o debate ideológico é um fim quer dizer ele chega ao segundo turno ele vira essa chave e aí cai com tudo no debate ideológico alimentando esse medo do PT resgatando aquele medo antigo da Regina Duarte na campanha do Serra 2002 o PT como um bicho papão o Lula como um monstro só que agora apontando para essa coisa de comunismo venezuelização nossa até difícil falar isso argentinização do Brasil e tal estão tentando mexer manipular essa emoção esse medo da sociedade e aí vamos ver como é que o Lula vai mexer talvez tentando formar essa frente ampla não sei se ele vai conseguir avançar nisso provavelmente no segundo turno ele já avançou em parte do MDB parte do PSD André Janones Prosa etc mas será que ele vai conseguir fazer com que isso ganhe tração tem a leitura aqui da carta manifesto na USP já dia 11 teve Fiesp Febraban enfim tem alguns avanços pontuais então faça sua tréplica Fábio e aí depois a gente só entra nessa ponderação para terminar a fechar com o que vocês esperam para o 7 de setembro Não, é que o Tocásio mencionou a questão das urnas eletrônicas o discurso do Bolsonaro contra o Supremo contra as urnas eu queria trazer um recorte que eu acho que é importante qual foi o principal ato em termos de simbolismo de expressão política de questionamento às urnas eletrônicas até agora foi a reunião do presidente com os embaixadores no Palácio do Alvorada com transmissão em rede de TV a TV oficial do governo em que ele basicamente disse ali para o mundo inteiro eu brinquei que tem a expressão ali hashtag eu avisei aquele evento ele disse para o mundo inteiro assim que não tende a não reconhecer o resultado da eleição caso o TSE não acate a sugestões que um grupo de militares do Ministério da Defesa um grupo da alta cúpula militar fez uma série de reivindicações de transparência para o tribunal então ele deu essa mensagem para o mundo todo esse foi na minha opinião o ponto alto dessa narrativa de contestação das urnas até agora isso foi uma segunda-feira o que aconteceu na sequência nós tivemos uma reação institucional muito forte o governo dos Estados Unidos o governo do Reino Unido se posicionaram em favor do TSE fizeram que reconhecem o resultado da eleição do Brasil qualquer que seja o eleito a transparência enfim fizeram manifestações diplomáticas importantes meio que sinalizando que o mundo meio que não topa essa narrativa dentro do Brasil tivemos reação da Fiesp reação da FEBRABAN reação de outras entidades institucionalmente mesmo que não seja a integralidade nós estamos vendo que está todo mundo rachado nessas entidades que eu me serei todas não tem não tem consenso não tem convergência plena em torno dessa agenda enfim de posicionamento político nós estamos vendo hoje a própria Fiesp que endossa um dos documentos com uma divisão interna grande quer dizer não é consenso dentro das entidades mas foi uma reação importante do poder econômico o poder econômico manifesta o empresariado não queremos confusão como o o que mencionou então muita gente na classe política falou assim acabou Bolsonaro eu já ouvi falar agora acabou depois dessa resposta do poder econômico vai dar aluno no primeiro turno eu cansei de ouvir isso nas últimas duas semanas o que nós estamos vendo nas pesquisas não me parece que o eleitor está muito preocupado com esse comum está muito preocupado com essa dinâmica das urnas eletrônicas ela preocupa muito mais ali a elite do empresariado a elite cultural os artistas a classe artística que são importantes formadores de opinião mas o eleitor comum está muito mais preocupado com as questões práticas da vida dele se a economia melhorar um pouco o cara pode contestar até a urna eletrônica até porque esse discurso de urna eletrônica tem uma certa aderência venhando aderência venhando tração e aí para fechar a minha tréplica além de eu sentir que tem uma certa dissonância entre o que a superfície e o Brasil profundo entre as percepções das mensagens que o Bolsonaro passa desses dois públicos para mim eu acho que é uma ilusão acreditar na entre aspas moderação do Bolsonaro nesse discurso de contestação ao sistema e aí o sistema ele enxerga o tribunal e as urnas eletrônicas porque ele tem clareza que será uma eleição a gente pode discutir aqui qual será o resultado agora o presidente ele tem clareza que o Brasil está dividido e eu acho que as pesquisas estão mostrando entre várias para cima para baixo um pouco na intenção de voto de cada um na aprovação mas mostra uma que nós estamos caminhando para uma outra eleição de profunda divisão do país divisão mesmo numérica e aí não estou falando de 60 a 40 eu falo até de uma margem até um pouco menor esse país dividido para o Bolsonaro com nível de incerteza muito alto sobre a sua chance de vitória leva o presidente a um cálculo que é um cálculo muito pragmático muito prático para ele e para mim está muito consolidado isso como ele é um cara que pensa no futuro dele na vida futura dele política fora da política ele precisa ele precisa recuperar terreno no campo econômico para ser competitivo mas ele jamais pode deixar de afirmar para o seu eleitor que ele desconfia das urnas porque se ele vencer a eleição vai ser apesar das urnas eletrônicas apesar do TSE e se ele perder as eleições será por causa do TSE e por causa das urnas eletrônicas então é muito mais com o discurso do pós-outubro do Bolsonaro eu não acredito sinceramente que ele pode até amenizar parar de falar um pouco agora a contestação ao sistema ela é um ativo para ele inclusive organizar o seu grupo político depois das eleições então é só a exponderação que eu ia fazer que eu acho que tem uma uma dissonância um pouco entre o que as entidades as instituições pensam o formador de opinião pensa sobre esse tipo de discurso e o eleitor comum ali que está mais preocupado com a sobrevivência se ele está de fato prestando muita atenção no que está nessas notas oficiais das entidades vamos nos encaminhar agora para ponderações mais rápidas para a gente fechar essa discussão com o 7 de setembro Marcelo que cenários você imagina para o 7 de setembro até imaginando que quase um ano depois a gente continua exatamente no mesmo lugar mesmo depois daquela carta pedindo desculpas redida pelo ex-presidente Michel Temer aí de alguma forma o discurso o Bolsonaro baixou o tom durante um tempo mas depois recobrou exatamente o que o Fábio falava a moderação é impossível recobrou o tom de ameaça de esgarçamento da instituição sendo que agora a gente vai ter uma mistura meio que de festa cívica com desfile militar e com forças policiais no Rio de Janeiro misturado com manifestação de apoiadores do Bolsonaro o que pode dar esse balaio cenários que você pensa e você imagina Marcelo olha Amanda eu estou um pouco com a Isabela eu acho que tudo vai depender de qual vai ser o tom desse 7 de setembro se a gente tiver um desfile em que ele evoque a facada vai ter ali quatro anos da facada que foi no 6 de setembro foi na véspera do 7 de setembro lá em 2018 ele até partir para algum confronto mas a gente não ter nenhum episódio de violência campal de conflito nas ruas etc eu acho que esse é um quadro se a gente tiver um quadro eventualmente de em alguns locais eventualmente conflito a gente a oposição tem dito que não vai sair de casa que vai ficar quieta ali no 7 de setembro mas enfim multidão a gente não tem muito como prever nem como controlar se houver alguma coisa nesse sentido eu acho que isso de alguma maneira pode sim prejudicar a campanha do presidente porque as pessoas elas têm um certo medo enfim elas podem eu concordo em parte com o que o Zabelli colocou que a preocupação do brasileiro não é a urna a preocupação do brasileiro é o dinheiro no banco é o dinheiro em casa para quem não tem nem conta em banco ainda tem uma população grande aí de pessoas à margem do sistema bancário agora se o clima de confusão se acirrar eu acho que isso pode de alguma maneira afetar negativamente o Bolsonaro a gente vai precisar acompanhar o que vai acontecer daqui para o 7 de setembro para fechar eu faria uma metáfora você falou no começo a bola está no campo do presidente se a gente fosse fazer uma metáfora para o futebol eu acho que a gente está começando o segundo tempo de um jogo que o Lula fez 4x0 no primeiro tempo o Bolsonaro já fez 4x2 já fez dois gols diminuiu a diferença está com o pênalti a seu favor para ser cobrado e ainda tem o segundo tempo inteiro para jogar as torcidas pressionadas e provavelmente a gente vai ter um jogo de volta para pegar regulamento de libertadores de Copa do Brasil que é o segundo turno e que se o placar não for muito dilatado e é o que tudo indica a dúvida aqui é se Lula vai permanecer à frente se Bolsonaro pode ou não passar mas eu acho que pouca gente aposta numa vantagem muito dilatada entre os dois nesse primeiro turno se a gente chegar numa eleição muito acirrada a gente vai ter um pouco em outro tom mas um pouco o que a gente teve em 2014 de uma eleição muito apertada decidida ali muito no voto a voto e o segundo turno é outro jogo o eleitor quando a gente olha hoje para uma definição para uma simulação de segundo turno 51 a 39 a hora que o primeiro jogo acaba dia 2 no dia 3 começa outro dia 3 de outubro o eleitor vai repensar tudo ele vai olhar para tudo de novo para ver se ele vai votar em Lula e Bolsonaro vamos lembrar que em 2018 no primeiro turno as pesquisas indicavam um cenário muito mais acirrado entre Bolsonaro e Haddad do que de fato foi o 55-45 lá no dia da eleição o Bolsonaro conseguiu já no início na largada eu lembro que a gente fez uma pesquisa na segunda-feira após a eleição onde o Bolsonaro já aparecia 10 pontos à frente então o eleitor repensa o jogo recomeça é quase um videogame ali e a gente enfim tem muita água para passar quem acha que a eleição está definida para A ou para B isso a gente pode afirmar as pessoas estão equivocadas tem muita coisa para acontecer ainda Fábio suas ponderações finais eu lembro que tinha um filme quando era pequena que chamava Apertem os cintos que o piloto sumiu acho que é mais ou menos isso então fala um pouquinho do 7 de setembro já teve até possibilidade publicada a gente foi no blog do Matheus Leitão falando de uma espécie de reedição do Rio Centro uma tentativa da própria direita criar algum tipo de tumulto confusão com feridos só para embalar o Bolsonaro nessa reta final da campanha mas fala um pouquinho dos cenários do que você imagina Amada no 7 de setembro eu espero de fato que seja um evento político muito robusto em favor do Bolsonaro eu acho que eu percebo que a campanha está se organizando uma logística muito apurada assim muito enfim eles estão de fato preparados faz quatro meses que estão sendo convocados os atos tem produção de material tem deslocamento das pessoas para os lugares que vão ter mais é muito importante para esse evento as imagens o drone a imagem da Paulista cheia a imagem do Copacabana lotada a imagem das principais capitais de verde e amarelo então é quase que uma organização mesmo cinematográfica essa preparação do 7 de setembro e aí o que diferencia o tom do evento é as condições que o Jair Bolsonaro estiver naquele momento eu diria que se fosse hoje quando ele está indo na Febraban está tentando costurar um pouco a sua relação com as entidades ele faria um discurso mais suave pode ser que daqui a um mês isso esteja diferente as condições de temperatura e pressão sejam diferentes mas eu diria que hoje na campanha tem quase um esforço ali político para transformar o 8 de setembro em uma grande entre aspas uma grande festa pró-Bolsonaro mas uma festa que tem mesmo características que marque ali a reta final da campanha as quatro semanas antes da campanha que o eleitor começa a pensar nossa quanta gente foi para a rua defender o Bolsonaro será que ele é tão ruim assim um pouco se eu pudesse traduzir qual a expectativa que a campanha tem para o 7 de setembro é essa agora eu queria só para encerrar um assunto que eu acho que a gente não tratou aqui que eu acho que vai acontecer com o início da campanha eleitoral sobretudo no final de agosto que é o que eu chamo que é decisivo para mim para responder uma pergunta que você fez no início que são as chances do Lula vencer no primeiro turno ou até de Bolsonaro vencer no primeiro turno mas o Lula hoje está mais próximo dos 50% mais um dos votos que é o que eu chamo de efeito sanfona do centro a campanha eleitoral quando começar para valer eu acho que o Marco ali realmente a televisão apesar das mudanças de consumo de conteúdo do eleitor hoje estão nas redes mas a televisão é muito importante que ela marca deflagra um processo em que ela coloca ali no meio da novela no meio do jogo de futebol ali uma inserção de 30 segundos chamando a atenção para os personagens que vão estar na urna é natural na minha avaliação que exista nesse início da campanha formal na TV um crescimento ainda que não exorbitante mas um crescimento marginal das candidaturas de centro não só da Simone Teber mas também da candidatura do Ciro eu acho que ele pode crescer um pouquinho ele está num momento de dificuldade depois do Tocás você pode falar um pouco sobre isso mas ele está num momento de dificuldade quase que validação do seu enfim qual o motivo do Ciro estar nessa eleição eu acho que essa é a pergunta que se faz nesse momento com a campanha de TV é natural que tem existe uma demanda do eleitorado que não é majoritária mas de não Bolsonaro não Lula aí ele chama de nem-nem tem um eleitor nem-nem que não gostaria de pelo menos no primeiro turno votar não votar em nenhum desses dois atores com a campanha aparecendo na televisão ganhando tração e propaganda inserções o debate eleitoral vindo para a mesa das pessoas para a mesa do bar para o ponto de ônibus para o culto no final de semana para a banca de jornal para a rede social com mais intensidade eu acho muito natural que exista um crescimento da candidatura da Simone por uma razão específica ela tem um recorte muito forte de gênero é uma candidatura de ter uma candidata e uma vice também representando uma agenda ali importante que faz parte hoje do universo de decisão das eleições o voto feminino decide a eleição e é um recorte muito importante porque porque se a gente for olhar o eleitor do Lula ele tem esse recorte de gênero muito presente feminino então se vai crescer uma candidata com esse recorte de gênero eu acho a tendência é que ela tire um pouco de voto do Lula pela natureza você tem lá dois candidatos Bolsonaro e Lula o voto da mulher ele vai quase que por osmose para o Lula porque ela não quer o Bolsonaro em grandes linhas não estou entrando no detalhe havendo uma alternativa é para mim possível bem plausível que a Simone consiga capturar um pouquinho dessa intenção de voto de gênero que está muito do lado do Lula hoje e o Ciro a mesma coisa ele vai se apresentar e é bom lembrar que assim muita gente não sabe que o Ciro é candidato um dos principais assessores do Ciro me trouxe cidades esses dias embora ele tenha uma alta taxa de conhecimento sempre que aparece um comercial do Ciro ou alguma inserção na televisão as qualitativas mostram nossa o Ciro é candidato não sabia existe isso o eleitor comum não é aquele que se informa sobre o político o tempo inteiro então quando eles vão ter uma massificação da exposição e a Simone tem um tempo de TV expressivo um tempo de TV com essas alianças que ela fechou significativo é natural que esses candidatos comecem a aparecer nas pesquisas um pouquinho maiores do que estão hoje e aí por que eu falo de Sanfona eu acho que esse é um momento de largada da campanha na reta final e isso tem acontecido em todas as eleições presidenciais desde 2002 tem aqueles movimentos de onda a onda geralmente tem um sentido ou é para evitar que fulano ganhe no primeiro turno ou é para colocar um outro candidato que é mais competitivo no segundo turno como foi a ultrapassagem do Aécio sobre a Marinha em 2014 mas essa organização do pensamento do eleitor de reta final que ela tem um recorte muito claro geralmente é centro, sul, sudeste geralmente é eleitor mais escolarizado maior renda essa organização do eleitor mais pragmático ela tende na reta final a emagrecer esses candidatos que entre aspas engordaram um pouquinho no início da campanha então eles podem crescer no início da campanha mas eu acho que é natural também que essa sanfona tenha um efeito contrário ou seja eles podem perder tração na reta final com o eleitor fazendo já cálculos antecipando alguns cálculos que ele só fazia no segundo turno já no primeiro turno essa pra mim é a chave pra entender se haverá ou não o segundo turno é qual vai ser a tenacidade desses candidatos de centro que vão crescer um pouquinho pra segurarem a onda e evitarem a evaporação digamos assim das candidaturas de terceira via na reta final porque o eleitor já faz ali uma antecipação do segundo turno no primeiro e pelo visto vamos ter debates com os dois participando tem sabatina tem entrevista no Jornal Nacional os dois já confirmaram presença quer dizer a gente ainda tem uma estrada longa e tem que medir também quais são seus erros porque às vezes os próprios candidatos tropeçam e esses erros são explorados pelos adversários gente muito obrigada pela conversa foi muito boa enriquecedora tenho certeza que a nossa audiência nosso telespectador aqui internauta curtiu também espero vocês numa próxima rodada lembrando que a partir de agora a pesquisa BTG FSB passa a ser semanal então próximo dia 15 segunda-feira que vem vocês já acordam com uma nova rodada de pesquisa Marcelo Fábio muito obrigada um excelente dia uma excelente noite para vocês até a próxima viu tchau tchau tchau